Recentemente a SESMO fechou contrato com o sistema de notificações eletrônicas e para falar mais sobre isso nós estamos aqui com a superintendente de trânsito e transporte da SESMO, a Valéria Oliveira. Valéria, muito obrigada por nos receber aqui. As ordens, é sempre muito importante estar comunicando à sociedade, principalmente quando a gente implanta um serviço que traz vantagem, celeridade no serviço público. E o que seria esse sistema de notificações eletrônicas? O sistema de notificação eletrônica é um serviço disponibilizado pelo governo federal que foi implementado no Código de Trânsito Brasileiro em 2020 e que ele permite para aquele cidadão que faz adesão ao SNF ter conhecimento das infrações, das notificações de infrações e também de assuntos ligados a veículos e a sua CNH, receber essas informações via aplicativo. E quais que vão ser as vantagens que o condutor vai ter ao adquirir esse sistema? Bem, a primeira vantagem é a informação, muito mais célebre, informativo. A pessoa hoje todo dia está ali utilizando o celular, então ela passa a ter conhecimento, aí nesse caso das infrações que foram cometidas nos órgãos, nos locais onde estão aderidos ao SNH. Então ela recebe a notificação, primeiro a primeira notificação, depois a penalidade via aplicativo. E a vantagem, talvez aí a mais atrativa, é para que aquela pessoa que por assim optar e não protocolizar nenhuma defesa ou recurso daquela infração, ele pode pagar aquela infração com 40% de desconto. E quanto tempo após a penalidade a pessoa vai ter no sistema, vai sair no sistema, a infração que ela cometeu e a possibilidade de conseguir pagar com desconto? Então, para a gente ainda está muito recente o serviço, nós implementamos, mas nós estamos trabalhando com uma janela de 15 dias, porém, é assim, o que a gente sempre fala, é a partir do processamento daquela infração, a partir do momento o sistema recebeu aquela infração e ela consta no prontuário, automaticamente o condutor já vai ter essa informação dessa infração. Aí depois os trâmites de prazos são idênticos ao outro formato de processamento, quer dizer, ela tem um prazo ali para pagar com 40% de desconto ou o prazo para depois recorrer quando ela virar penalidade. Então, isso não muda, a única mudança nesse sentido é que ela vai receber essa informação mais rápido e com a possibilidade de pagar com esse desconto. E para os condutores que decidirem não adquirir esse sistema, qual que deve ser o processo para conseguir um desconto, conseguir pagar essas penalidades dentro da lei? Continua da mesma forma como é hoje, né? Ele vai receber essa notificação primeiro em casa, via Correios, depois ele tem um prazo para recurso, se ele não recorrer, aí ele vai receber a penalidade, que daí ela já vem com prazo para pagamento, continua esse desconto de 20% até a data do vencimento, posterior a isso, aí ele vai pagar o valor da multa integral. Mas, assim, a gente fala que foi um ganho a adesão do município de Palmas ao SNE, e isso é importante ressaltar, que as pessoas façam adesão, baixem o aplicativo, para baixar o aplicativo você tem que ter uma CNH já nesse modelo novo, que vem com o QR Code nas costas, assim, no verso, né? Aí você faz a sua exceção, você passa o aumento da CNH no aplicativo, se você tiver veículos do seu nome, você passa a ter também dados sobre esse veículo, você pode iniciar o processo de transferência veicular pelo aplicativo. Então, assim, são muitas vantagens, e daí quando a gente está falando, não é só de Palmas, né? Por exemplo, se você vai circular em outro estado, em outro município, que lá também tem o SNE, quando você retornar, ou se lá tiver ocorrido o cometimento de uma infração, você também vai ficar sabendo. Então, assim, ele é muito célebre, ele é muito rápido, claro, quem não aderir não perde o direito, mas o SNE, ele traz muitas vantagens, por exemplo, também de você se cadastrar como bom condutor, em alguns locais já tem alguns descontos, premiações, então vale a pena, vale a pena conhecer o aplicativo e fazer a adesão. E também, assim, quando você baixa o aplicativo da carteira digital, você precisa aderir para o SNE, você tem que assinar o termo lá que você concorda, né? Para daí você passar a ter direito dos benefícios do SNE. Então, no caso, para as pessoas que aderirem, elas não vão, então, estar recebendo mais pelo correio as notificações? Exatamente, as notificações passam a ser agora de forma eletrônica. Muito obrigada, Valéria, por nos receber aqui hoje. Ah, eu que agradeço, e assim, eu acho que quem tiver dúvidas pode estar nos procurando lá na secretaria, né? O próprio site do Governo Federal tem muitas informações sobre a carteira digital, sobre o SNE, o DETRAN também, né? O DETRAN também é conveniado, já aderiu ao SNE. Então, vale a pena conhecer, saber das informações e aderir a esse novo sistema. Muito obrigada. Volto com vocês no estúdio. Obrigada. 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 Obrigada.